Fala galerinha que me segue, que me acompanha, tá eu aqui mais uma vez para gravar um vídeo para vocês fanáticos por trinca, apaixonados por choca. Então rapaziada, hoje eu vou abordar um tema aí de seleções de fêmeas para o seu criatório. Por quê? Porque é a hora que muita pessoa tem dificuldade, né, com alguns detalhes. Mas antes de eu abordar o tema, eu quero agradecer a todos os estados, a todos os inscritos. Quero agradecer o pessoal lá no grupo, forte abraço aí, grupo DMC, tamo junto. E quero agradecer a todos que deixaram o seu like, que deixaram seus comentários também. E o seguinte, quem não é inscrito, se inscreva, ative o sininho de notificações em todos, compartilhe os vídeos. Quem já é inscrito, deixe seu joinha, ative, deixe seus comentários, tá? E tamo junto rapaziada, vambora para abordar o tema. Eu vou começar a falar uns detalhes da natureza. Tudo bem que minha ave é silvestre, mas não é da natureza mais, ela é uma ave de cativeiro, beleza? Ela nunca foi lá na natureza e tal. É o seguinte, isso aí não muda nada, o que eu vou falar, porque isso aí já é do gênero da ave, sendo de cativeiro ou da natureza. Ela é territorialista e muita gente acha que é só o macho que é territorialista. Eles têm um território, eles não migram. Portanto, na minha cidade tem muito trincafeiço. Eles não migram, eles não... Pode entrar na época da muda que eles estão lá no mesmo lugar. Se você pôr um toque de telefone tocando lá, ele vem cantando baixinho, tá? Vocês podem fazer o teste aí, quem mora em um lugar que tem trincafeiço, que sabe que todo ano tem um trincafeiço ali cantando, né? Que tá solto na natureza. Vai lá e faz o teste pra vocês verem na época da muda, junho, julho, de agora pra frente. Que vocês vão ver ele, ele vai aparecer lá cantando. Você pôr um toque de telefone alto, você vai ver ele cantando lá. Tá, baixinho, mas vai cantar. Ou vai enxergar, mas enxergar. Que, 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 entendeu? Então é o seguinte, vamos lá. Galera, tanto o macho quanto a fêmea é territorialista. A fêmea, se entrar outra fêmea dentro do espaço dela, ela vai bater na outra. E não é diferente no criatório. A fêmea no criatório, ela é territorialista. Uma quer mandar mais que a outra. Principalmente quando tem aves, fêmeas fibradas. Por que que a gente hoje tem uma grande dificuldade? Às vezes para acertar uma fêmea, para poder pôr ela para galar, para aceitar a gala fácil, para tratar de filhote fácil Eu vou mostrar dois aspectos de seleções de fêmeas Hoje, por que tem muitos criatórios grandes que tiram quantidade de filhote? Porque ele vem selecionando fêmea de muitos anos Vocês entenderam? De muitos anos Então o que eu indico para a galera? Compre aí cinco fêmeas, faz o teste, as que chocarem perfeito Mas eu vou chegar nessa parte para poder falar mais legal E vai selecionando Eu quero ter no meu plantel cinco fêmeas que choca perfeito Você vai ter que selecionar, beleza? Então o que acontece? Vamos para a primeira seleção Qual seria a primeira seleção? Aquela fêmea que bota, choca certinho, trata de filhote certinho Que não tenha cheio de defeitos Esse é o primeiro passo Essa é a primeira seleção Beleza? Não quer dizer que você vai ter uma fêmea Às vezes Você vai adquirir uma fêmea de um amigo Ele tem uma fêmea só Aí chega lá na casa dele, ela choca perfeito Trata de filhote, faz tudo Aí quando você traz para o criatório Igual está aqui, tem um tanto de fêmea Passa um tempão, ela aqui, ela acostuma tudo, beleza? Show de bola, pronta Mas ela irrita com a outra Ela não era acostumada a chocar no meio de outras fêmeas Aí é a hora que... Que o que que acontece? Quebra ovo Faz um tanto de atrapalhada aí, né? Não entra no choco Um tanto de coisa Ou às vezes Até um detalhe que eu falo aí O porquê do macho longe, né? O porquê do macho longe É que tem fêmea que não aceita O macho do lado aqui Aí estressa todo mundo Às vezes Até para você chegar lá Quando você tem muita fêmea Te dá trabalho Por quê? Vou ficar um pouquinho de ladinho Para me fazer uma simulação Às vezes eu estou com cinco fêmeas aqui Chocando Aquela lá está pronta Aí ela tem um pouco de fibra Eu vou trazer Dá uma briguinha Faz barulho Porque as outras já saem do ninho Com raiva Até isso acontece, gente Para vocês que não sabem Então o que que acontece? Esse é um ponto aí Que você tem que selecionar Uma ave dessa forma Principalmente para vocês Que trabalham o dia inteiro Beleza? Beleza Show de bola Até aí tudo bem Só que também Tem uma outra seleção Se você quer ter mais de uma outra Mais de uma fêmea É Ver se essa fêmea Aceita chocar Do lado de outras fêmeas Porque às vezes Ela sozinha Ela é magnífica Para chocar Mas quando você Introduz No meio de outras fêmeas Isso aí Eu estou falando Curto prazo E longo prazo Rapaziada Tem fêmea que não aceita Porque ela tem fibra Além do normal Aí o que que acontece? Ela não aceita Ela faz um tanto De cagada também Quebra ovo Não entra no choco E etc Então Pra você selecionar Um plantel Pra você ter Colher bastante fruto Ter várias Vários filhotes É Você tem que ir selecionando Isso Opa Eu tenho cinco fêmeas Duas chocou Perfeitamente No meio das outras Essa fêmea já não me serve As outras Ficou estressada Me deu trabalho Brigou Bateu Eu vou desfazer E vou adquirir Outros Pra pronto Ano que vem Aí adquiri Mais três Aí de três Mais uma Chocou no meio Das outras Perfeito Pô Já fiz três Fêmeas que choca Perfeito Então vou tirar Muito mais filhotes Aí seleciono Isso aí Muita coisa Muito criatório Não conta Mas é a realidade Aí vou lá Eu quero ter cinco fêmeas Aí eu compro Mais três Desfiz da casa Que me chocou bem Comro mais três Adquiro mais três Aí de mais três Mais uma chocou Pô Já quatro Entendeu Aí adquiro mais outros Enterei Minha cinco Não precisa adquirir Então eu vou ter cinco fêmeas Chocando perfeitamente Lógico Que tem uns outros detalhes Ah essa fêmea Aceita só com o macho longe Ela choca a cinco Perfeito aqui Eu vou trabalhar desse jeito Só trago galo E tiro filhotes Por isso que tem Muitas pessoas Que às vezes Dá cagada Colocar assim Pra vocês entenderem O que é cagada Adquire uma feminha Qualquer lá E a fêmea é muito tranquila Choca perfeitamente E aí o que que acontece É Ele tira bastante filhote É Eu vou citar aqui Um menino do grupo O Marcos É O Marcos tem É Uma fêmea chocadeira Que ele tirou Era pra ele ter tirado mais Mas o macho dele Acho que entrou na muda Eu não me lembro Ele tirou sete filhotinhos Com uma fêmea só A fêmea dele Luxo Perfeita Tem mais gente Lá dentro do grupo Então assim É uns detalhes Que quando você acerta Uma fêmea desse jeito É bom demais Eu tenho fêmea aqui De vários jeitos A tormenta É uma fêmea que Escreve essa a toa Difícil de galar Outro detalhe Que eu vou aproveitar E citar dentro do grupo Galera É Esse negócio É Ah eu vou adquirir Uma fêmea fibrada Que vai me dar Filhote fibrado Mentira Sabe por que Tem uns grandes criatórios Que não precisam citar o nome Que vende filhotes Pra fibra Pra torneio Se fosse verdade isso Lógico Que saem uns filhotes Diferenciados Sim sai Mas não sai todos Se saísse Se fosse uma grande realidade É Todos os filhotes Que nascessem lá Desses criatórios Seriam campeões Hoje aí Nacionais Né Isso aí é uma ilusão Eu tenho O Douglas Do meu grupo Ele tem uma fêmea Filha da João Ninguém Com a senhora Com o senhor Ninguém O macho Filho do João Ninguém Com o senhor Ninguém Ele mexe Pra encartar Boca mole O filhote dele Que sai tudo Fora da média Acima da média Fora da curva Por que? Ele teve um filhote Que ele pegou Levou Num torneizinho Lá na cidade dele No Rio de Janeiro Lá O filhote tinha Um canto comprido Boca mole O filhote tinha Dez ou onze meses Se eu não me engano Meteu o filhote lá O filhote tava cantando Como se fosse um passarinho adulto Não tinha mexida Pra roda Pra nada Ele pegou Simplesmente Foi na galinha Passei e foi O passarinho dele Arrebentou Se encarta Um canto mais curto Às vezes Ia disputar De igual pra igual Só que o passarinho dele Ficou o tempo Que ficou lá Ficou cantando Metendo canto Pra cima Dos passarinhos Veteranos Então isso é sorte É igual Tem o meu amigo João O João Pedreiro Que tá no grupo Ele tirou um filhote Comigo esse ano passado Ele tirou um filhote Comigo Um dos filhotes Dez saiu diferenciado Eu não lembro quantos meses Ou três meses O filhote dele Já tá cantando limpo E tá repetindo Tijão Pedro Virou um repetidor Ah, é encarte? Não É do fôlego do passarinho Isso aí é sorte O pai dele é repetidor? Eu não lembro Não sei Eu acho que não O pai dele Eu acho que não é repetidor Eu tenho certeza Não é repetidor Então é tudo É sorte De sair um filhote Diferenciado Eu tive aqui Ano passado Ano retrasado Que saiu um filhote Churrilhando Com 17, 18 dias Que saiu O cantador Com 5 meses Estava arrebentando Igual um passarinho adulto E não é filho De passarinho De torneio De nada Não Então o que acontece Por que eu estou falando Tudo isso para vocês? Porque vai encaixar Na fêmea fibrada Quando vocês tem Fêmea fibrada Tem galador? Tem Tem galador Top de linha Em que sentido? Não é porque ele canta muito Não é nisso não O que é um galador Top de linha? É aquele passarinho Que não tem medo Se a fêmea vai para cima Dele Ele vai para cima Cantando serrinha E quer galar De qualquer jeito Põe Põe ordem na fêmea Ordem em que sentido? Ele põe a fêmea No lugar dela Eu mando aqui Você vai deixar O tipo cruzar Entendeu? Tipo assim Então tudo isso aí Muitos canais não falam Então para uma fêmea Fibrada Você tem que ter Um galador adequado Eu tenho galador Meia boca O que é galador Meia boca? Ele enche o ovo? Enche Mas só gala A fêmea é fácil Se põe uma fêmea Que pelo menos Faz um jeitinho De bater nele Ele já não vai na fêmea Mais para galar Por que muita gente Não consegue galar? Por esses motivos Por que não consegue Tirar filó Esses motivos Então tem que ter Uma combinação Se você tem Uma fêmea fibrada Se você tem Uma fêmea fibrada Você tem que ter Um macho doido Igual Eu tenho a tormenta hoje Sabe qual macho Que consegue galar? Eu tenho um macho Boca mole Meia boca ali Que eu não consegui Pôr ele para galar Sabe quem gala Essa tormenta? Só o galo E o manda-brasa Hoje eu tenho O manda-brasa Está com o meu amigo William emprestado Então a tormenta Se eu trazer O manda-brasa aqui Eu consigo galar ela Se eu usar o galador Que eu estou aqui Eu perco tanto De postura igual Eu perdi Vocês entenderam? Por que? Porque o galador Ali é fraco Fraco em que sentido? Ele vai para galar Fêmea que pede Gala tranquila É gala Normal enche o ovo Tudo bacana Só que se ele for Ir para galar Fêmea e fêmea Já fazer assim Ele já não volta Para trás logo E depois você pode Insistir que ele não quer ir Isso aí muitos criatórios Não contam O porquê que eles Têm sucesso E eu hoje estou aqui Com meu bocão aberto Abrindo o processo Para vocês poderem entender Então galera Se vocês querem ter sucesso Vocês tem que aprender Selecionar fêmea E tem que aprender Selecionar macho Se você Quer ter fêmea fibrada Você tem que ter Um macho galador doido Se você vai mexer E quer ter quantidade De filhote Não mexa com fêmea fibrada Entendeu? Não mexa com fêmea fibrada Tem muita gente Que confunde Fêmea fogosa Com fêmea fibrada Fêmea fibrada É aquela que briga Quer bater Fêmea fogosa É aquela fêmea O tempo todo Está machinhando Pé de gala Só de ver Fêmea safada Que eu falo Que eu brinco com a galera Fêmea sem vergonha Entendeu? Então tem uma grande diferença aí Fêmea fibrada Que é que é Já afina Com o biquinho para cima Já testando Igual macho Isso é fêmea fibrada Fêmea fogosa Que é que é Que é que Pi 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 Igual tem a A poderosa Que é uma fêmea Fogosa A xena Agora a tormenta Já é fibrada Está até ali No cantinho Ali Então assim Vocês tem que entender Que tem que ter um jogo De Encaixo Ah eu tenho uma fêmea fibrada Eu tenho que ter um macho Que encaixa nela Ah eu quero ter várias aves Várias fêmeas para chocar Eu tenho que ter fêmeas Aqui são cinco aves Cinco aves Eu tenho que ter fêmeas Que encaixam uma com a outra Que não Uma não estressa a outra Esse é um outro detalhe Que muita gente não sabe E o seguinte Cara Eu vejo aí Muita dificuldade Da rapaziada Teve perguntas Para mim aí Ah Dinei Minha fêmea não deixa Chegar lá Por isso que eu vim Trazer esse filme Será como que é a fêmea dele Eu não vi Eu não sei Por isso que é importante Entrar no grupo Porque lá Eu vou ver Eu vou ver O que está acontecendo Se eu ver Que a fêmea dele é fibrada O macho dele é borracha mole Ele vai ter que trocar de macho Ou trocar de fêmea Ele vai ter que escolher Não tem jeito Não tem como Nós manejador Fazer milagre Não adianta A gente dá o manejo Dá o manejo Show de bola Só que tem que ver Se é suave Condiz com o manejo Que a gente deu Então por isso Que é difícil Às vezes É Certas coisas Que a gente vai manejar E acontecer Esses detalhes Ô Dinei Já tentei fazer Acasalamento visual Não dá certo Tem vezes Que você tem que Acasalar realmente O macho com a fêmea Entendeu Tem umas Que dá certo Tem outras Que não vai dar Você entendeu Tem umas Que você faz Acasalamento Igual tem aí Uma situação Que o pessoal faz Que eu já vi no canal Na época Dá muito Deixar uma Se vê na outra Cara Se eu fizer isso Que a tormenta Que ela afina As outras fêmeas Minhas Não vai dar certo Ela não perde A fibra dela Porque eu já fiz teste Não perde Então eu estou falando Para vocês Que isso aí Já é do bicho Bicho é nervoso De natureza Igual nasce Ser humano Que se você Fala merda Com ele Ele já te mete Um muro na cara Que o estupim dele É desse tamanho Tem outros Que você fala Bosta com ele Ele dá o rosto Para você bater Porque ele é muito tranquilo E mesma coisa São nos animais Tem ave Que é mais tranquila Tem fibra Tem Mas não é fibra excessiva Por que que muitas aves Tem fibra excessiva Erro do ser humano Tudo que acontece Com animais Em cativeiro É erro do ser humano Do dono Dos caras anteriores Por que O cara tem essa Empolgação Essa ilusão De passarinho De fibra De passarinhos De fibra Que ele junta Lá dois passarinhos Fibra Tira o filhote Consegue tirar Aí esses filhotes Às vezes não sai Cantador Fibra é uma coisa Cantador é outra Às vezes Você tem um passarinho Com pouca fibra Que você mete na cara E ele quase não briga muito Porque passarinho Para a roda Não pode brigar muito Ele tem que brigar Um pouquinho Quetar lá E pula aqui Dá um canto Pula aqui Dá outro canto Porque senão Ele vai ficar só lá Briga aqui Briga aqui Briga aqui Briga aqui Aí o que que acontece Você faz uma fusão Desses dois passarinhos De fibra Às vezes puxa A característica de fibra De brigador E sai essas fêmeas Difícil de galar depois Aí o cara adquire Passa mal Se ele não tiver Um macho top de linha Para galar Passa mal Então O passarinho Para ser um passarinho De roda Ele tem que ser Cantador E o pessoal Confunde fibra Com cantador Tem passarinho Eu já vi Cara Passarinho que nem briga Mas você põe lá Na cara do outro Está lá paradinho Falando Tchê 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 E não para Se um passarinho Descanta na roda Quantos cantos Não dá Eu já vi Eu já vi coleiro Na roda Paradinho no puleiro Nem vai brigar Não faz nada Tchê 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 Só assim E o pessoal Confunde isso Só se de repente Certas fusões Que vocês fazem Vocês vão fazer Passarinho de fibra Fibra excessiva Vocês não vão fazer Passarinho encantador É igual eu expliquei As vezes meus passarinhos Vamos supor Pode ter pouca fibra Vamos colocar assim Não é que não Que tenha Não tem não Eles tem que ter Uma fibra boa Mas vamos supor Que sai um filhote meu Com pouca fibra Mas sai cantador Passarinho tem que sair Cantador É um passarinho Que já De filhotinho Já começa a churrilhar Já começa a te mostrar Vocês entenderam? É igual tem ali Dois filhos do Xodó É um passarinho de roda Dois filhos do Xodó Ali com a Madalena Eles vão Eu não sei que dia é hoje Mas está com 62 Ou 64 dias Não vi nem churrilhando ainda Filho do Galo Com a Xena A Xena é uma fêmea Que canta Ela não tem fibra Ela canta Viu, viu, viu Canta de jeito Ela canta Saiu um filhote Que foi até Para o Adriano Lá em Betinho Que ele com 18 dias Já estava cantando E ficou um estouro O passarinho pegou Em casa de boca mole E regaçando Então tudo isso aí Vocês tem que aprender Vocês tem que aprender Selecionar fêmeas Para você ter sucesso E vocês tem que aprender Selecionar Se caso vocês queiram Mexer com fibra É de cada um Não critico Nem nada É de cada um Então você tem que ter um macho Que a fêmea bate nele Ele volta Depois ele vai lá Cantando serrinho Atrás dela Que põe ela no lugar dela Essa tormenta A primeira vez que eu fui Galar ela na minha vida Que ela ficou adulta Ela meteu o couro No Mano Brás Aí o Mano Brás Correu com a galera dele Depois ele voltou Com tudo que ela queria Vim em cima dele E já cantando serrinho Correndo atrás dela Corre daqui Corre daqui Arranca a pena Encurra lá no canto E ela no fundo Ela foi pedir o galo E foi lá e cruzou ela Foi a primeira vez Que cruzou ela Vocês entenderam Agora eu falo de experiência própria É só para vocês entenderem Beleza? Espero que vocês gostem do vídeo Quem quiser ir para o grupo O grupo está lá É... Tamo junto rapaziada Deixe seus comentários Que Papai do Senhor Abençoe a todos Vamos que vamos Pegar firme aí na muda E patear as boas Na temporada aí De choca Que a temporada está começando agora Beleza? Um forte abraço Fique com Deus Fique com Deus